Olá a todos, este é o nosso primeiro programa desse site, naturalmente também será postado no meu outro curso, no outro curso que está disponível na Udemy, então eu fico com o convite, caso você participe desse curso nesse site, você também siga o curso também na Udemy. Como você já sabe, tem um e-book também, então os materiais são, em certo ponto, diversos, ou seja, eu fiz de forma independente, ou seja, de interesse. Talvez seguir o curso, seguir também o e-book, o e-book está disponível na Kindle, ele também está cadastrado no sistema de... Ele está cadastrado no sistema de leitura da Kindle, no Kindle Unlimited, quem tem assinatura consegue ler, ou observa que as pessoas aparentemente lêem o passo do livro, então pode ser uma excelente experiência. Eu vou basicamente, eu vou... Nesse programa, que é o nosso primeiro, estou aqui também aprendendo, o primeiro programa é o site, estou aprendendo a usar o site, então eu estou aprendendo a usar o site, quando está começando, a aprender os outros recursos. Eu também vou testar algumas técnicas, que eu tenho estudado uma ferramenta, chamada 3E, que é uma técnica para ensinar online, eu achei muito interessante o livro, e assim eu não vou falar, porque senão isso pode interferir no aprendizado, mas vou tentar algumas técnicas, e principalmente eu vou deixar em certos pontos a forma de você entrar em contato e me falar se o aprendizado for eficiente. Então assim, esse curso é focado em pessoas que estão iniciando no mundo científico, e esse foi o nosso primeiro e-book, que é o nosso primeiro e-book, que foi sobre Iniciação Científica, que seria a primeira fase, lá de quando você está começando. Recentemente, é uma das pessoas que leram o livro, ele entrou em contato comigo, ele é um professor de Biologia, ele dá aula para o Sino Fundamental. E no caso científico dele, foi comigo que eu nunca fiz Iniciação Científica, porque ele acha que eu fiz a licenciatura, que áreas como Matemática e Biologia, eles têm as opções, você faz a licenciatura que é basicamente que você vai dar aula, então assim, no caso científico dele, eu não fiz a licenciatura científica. Achei interessante, porque no livro, eu já faço questionamentos, pode ser que eu lê o livro de outra parte que eu questiono isso. Se todas as áreas teriam Iniciação Científica, especificamente as Engenharias, eu não tenho certeza, talvez Medicina, talvez tenha Iniciação Científica. Recentemente, a Medicina, eu observei que eu estou com um novo movimento chamado Medicina, Medicina Baseada em Evidências, que é basicamente isso, que é colocar a Medicina um pouco mais próximo da pesquisa científica. Então, pode ser que a Medicina também não tenha Iniciação Científica. A Universidade não tenha na forma tradicional que a gente tem nas áreas mais como Engenharia, Física, essas áreas mais químicas, essas áreas mais focadas em... Eu acabei de publicar um e-book, que é sobre a criação da profissão de pesquisador, que é uma proposta que está andando no Senado atualmente e lá eu comento que eu chamo isso de pesquisador passivo e pesquisador ativo. Você pode pensar que o pesquisador passivo são aqueles do físico, matemático, biólogo, pesquisador ativo, seriam engenheiros e outros como... Eu sou engenheiro, então eu fico um pesquisador ativo. A diferença, basicamente, de como você usa o seu conhecimento. Então, no pesquisador ativo, que é muito provavelmente quem vai fazer Iniciação Científica, mas eu acho que os passivos também fazem Iniciação Científica, mas talvez, pode ser, seja menos, pelo que eu tenho observado. Mas talvez, eu precisei físicos, eu quase certeza que eles fazem Iniciação Científica, porque quando eu fiz, eu participei de uma competição de Iniciação Científica e o cara ficou em primeiro lugar era um físico, e eu fiquei em segundo, no meu caso, eu sou engenheiro, então, principalmente, ele senta Iniciação Científica aqui. Então, ou seja, basicamente é isso, eu vou tentar ensinar para vocês um pouco sobre o método científico. Existem muitos materiais, ontem mesmo eu baixei um livro de graça de síndrome, existe muitos livros de graça. Esse livro mesmo, nossa, de Iniciação Científica, ele foi distribuído inicialmente de graça, como parte do programa da Kindle, como eu falei para vocês, ele está cadastrado na Kindle Unlimited, então, era uma excelente oportunidade, e atualmente está disponível também na biblioteca da Unlimited Kindle, o que quer dizer que você pode ler o livro por parte, aparentemente, eu não uso essa biblioteca, essa biblioteca na Amazon, mas você pode ver o livro. mais ou menos uma Netflix dos livros, você tem acesso a todos os livros que eu tenho como uma única assinatura, me parece uma coisa bem interessante, você pode ler o que você quiser, sem precisar ficar pagando o livro inteiro.